Música Juvenice em Paixão de Jesus Taulana, Sardinais de Souza Cedos Jean Gasson de Souza Barbosa Guaiógrafo, Trabalho Coletivo Mó, Edilson Nunes, Tutterno Júnior Depertório, Depertário variado, voltado ao pop Agradecimentos a Deus em primeiro lugar E a todos aqueles que ao longo da nossa jornada Vem nos dando apoio direta ou indiretamente Histórico, a Pai Júpiter Ao longo dos seus 22 anos Vem cantando a todos por onde passa Confisando diversos títulos em diversas categorias Vamos Júpiter, em julgamento ERIK JÚNIOR E esse foi, chegou, para falar, que o coração vai cumprir, vai focar pra você. E esse foi, chegou, chegou, chegou. E esse foi, chegou, chegou, chegou. E esse foi, chegou, 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 chegou. E esse foi, chegou, chegou. E esse foi, chegou, 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 chegou. E esse foi, chegou, chegou, chegou. E esse foi, 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 chegou, 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 chegou, chegou. E esse foi, chegou, chegou. E esse foi, chegou, 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 chegou, chegou. Amém. 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 Amém.